Oiê, eu sou a Márcia e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vamos aprender a fazer um porta guardanapos e um porta temperos utilizando sobras de madeira. Quer aprender? Então vamos conferir o passo a passo. E para fazer o porta guardanapo nós vamos precisar de duas bolachas de madeira pedindo 13 centímetros de diâmetro. Eu utilizei esse potinho plástico para fazer a marcação. Eu vou utilizar uma serra tico-tico para cortar, mas você pode utilizar uma serrinha de mão. Bom, bolachas cortadas. Agora nós vamos lixar a lateral para um melhor acabamento. Eu vou utilizar a minha lixadeira elétrica, mas se vocês não tiverem, podem utilizar a lixa de papel. Ela faz o mesmo resultado, a diferença é que dá mais um pouquinho de trabalho. Lembre-se sempre de lixar com a peça em movimento, para ela não desgastar no mesmo lugar e perder o formato. Bolachas lixadas eu fiz um círculo de papel com a mesma medida das bolachas, que eu vou dobrar ao meio e depois dobrar novamente para então encontrar o meio dessa bolacha e fazer a marcação. Agora me diz, eu quero saber em que cidade meu vídeo chegou. Eu estou amando essa interação de vocês nos comentários. Conhecer e saber de que lugar vocês são. Eu estou sempre interagindo com vocês por lá. Então passa lá nos comentários, me diz se vocês estão gostando do vídeo e de que cidade vocês são. Agora nós vamos fazer um furo nessa marcação. Eu vou utilizar aqui uma broca fresa, mas você pode utilizar uma broca comum. Nós vamos furar, mas não vamos chegar até o final. Agora nós vamos precisar de uma ripa roliça. Essa mede 23 centímetros. E para fixá-la nesse furo que a gente fez, eu vou utilizar a cola UD UD da Dry Leves. Ela é uma excelente cola para madeira e eu utilizo ela em todos os projetos aqui do canal. E para adquirir os produtos da Dry Leves, só entrar no site www.escutoveio.com.br. Aproveita, utiliza o meu cupom de desconto. Eu fiz tu faz 5. E para proteger a nossa peça e dar um melhor acabamento, agora eu vou utilizar o verniz PU70 UD UD da Dry Leves. Incolor e a base de água, ele não vai alterar a cor. Ele vai dar um leve brilho e proteger a peça. Agora nós vamos encaixar a tampa no suporte do papel. Nós vamos precisar tirar a medida do lugar americano que vamos utilizar. Então nós vamos cortar a sobra na altura. Vamos tirar também a medida lateral. Nós vamos deixar uma abertura de mais ou menos 3 centímetros. Vamos lá. Agora antes de cortar o excesso na lateral, nós vamos passar um pouquinho de cola para não desfiar e a gente perder as varetinhas. E com a cola seca, é só cortar. Agora nós vamos passar cola em toda a borda, deixando apenas o espaço da abertura sem cola. Para ajudar a fixar enquanto a cola seca, você pode utilizar um elástico ou fazer uma amarração com barbante. E como puxador para tampa, eu vou utilizar uma miçanga transparente tamanho grande. E para fixá-lo, eu vou utilizar um parafuso. Então fixamos o parafuso pelo furo que fizemos. Esse furo vai ser a parte interna da tampa, que vai encaixar no suporte do papel. E para fazer o porta-tempero, nós vamos precisar de um pedaço de madeira medindo 18 por 12,5. Vamos precisar também de dois pedaços de madeira medindo 13 por 15. Agora vamos fazer a marcação na base do nosso porta-tempero. O porta-tempero que eu vou fazer é para seis frascos. Então na largura, eu vou dividir por três e no comprimento, eu vou dividir na metade. Então ficou dividido em três partes de seis centímetros. E na altura, ficou seis e meio. Marcamos então e dividimos ao meio. E vamos para a lateral do nosso suporte. Então eu vou fazer uma marcação de quatro centímetros na parte de baixo. E na parte superior, a partir da ponta, eu faço uma marcação de cinco centímetros. Agora é só ligar as duas marcações em um traço na diagonal. E então repetimos o mesmo processo na outra parte. E agora é só cortar. E agora é só cortar. E com a ajuda da serra-copo no mesmo diâmetro dos vidros do porta-tempero, eu fiz um X em cada quadradinho para poder encontrar o meio. E com a ajuda da serra-copo, no mesmo diâmetro dos vidros, nós vamos cortar. E com a ajuda da serra-copo, no mesmo deâmetro dos vidros, nós vamos fazer uma marcação de quatro centímetros. E para o melhor acabamento, também vamos lixar essas peças. E com a ajuda da serra-copo, no mesmo deâmetro dos vidros. E com a ajuda da serra-copo, no mesmo deâmetro dos vidros. Essas lixadas, agora é hora de montar. E para fixar, eu vou utilizar a cola de madeira, o Diúdo da Dry Leves. E nós vamos fixar nessa posição diagonal. Nós vamos deixar 1 centímetro da margem. Agora é só esperar secar. E depois de seco, nós vamos posicionar todos os vidrinhos dentro das repartições. Reparem que a primeira fileira, ela vai ficar sempre apoiada na base da superfície. Já a segunda fileira, ela não tem apoio, então o vidro escorrega. E para não escorregar e ficar na mesma altura da primeira fileira, eu cortei uma ripinha de madeira com a medida interna do nosso suporte. Que é de 18 centímetros de largura. Então eu acho a altura ideal e aí com a ajuda da cola, é só fixar. E agora com a peça totalmente seca. Agora é hora de envernizar. E eu vou utilizar novamente o verniz PU70, a base de água, o de UD da Dry Labs. Por ser um porta-tempera, é uma peça que vai estar sempre em contato com gordura. Então é bom que essa peça esteja bem protegida. Para que a gente possa lavar com toda a segurança. Sem danificar a peça. Eu acabei perdendo a parte do vídeo em que eu parafusei as laterais, mas não tem muito segredo não. Faz aí um pré-furo e depois é só parafusar. E para dar o acabamento nos parafusos, eu utilizei cabeças de tachinha, que eu colei com cola quente. E este foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Já curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. E não perder nenhum vídeo aqui do canal. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau!